A Rica Prima 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 Para baixo e para cima, todo dia no coleiro Ela era minha prima, já arranjai o passeio Para baixo e para cima, todo dia no coleiro Ela era minha prima, já arranjai o passeio Para baixo e para cima, todo dia no coleiro Ela era minha prima, já arranjai o passeio Agora já está contente, já rindo-me de nada Ela era minha prima, já está toda, curada Já era maior, via, 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 via Ela era minha prima, às vezes até a somia A rica prima A rica prima A rica prima A rica prima Já arranjai o passeio Para baixo e para cima, todo dia no coleiro Ela era minha prima, já arranjai o passeio Para baixo e para cima, todo dia no coleiro A rica prima